Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que eu acolho você para a nossa novena de São José nesse ano de 2024. Estamos começando hoje e durante nove dias nós queremos nos colocar sob a proteção, sob a intercessão, sob as bênçãos de São José, Pai adotivo de Jesus. Ele que tem cuidado de nossas famílias, Ele que tem cuidado dos filhos e filhas, Ele que tem cuidado daqueles que precisam do emprego, do trabalho em sua vida. Por isso hoje que você possa também colocar a sua intenção, a sua necessidade nas mãos de São José, para que unido a Nossa Senhora, Ele possa levar a Jesus Cristo nosso Senhor. Iniciemos a oração da nossa novena neste primeiro dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a rezar junto comigo o ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oração inicial para todos os dias da novena. Convido você a rezar junto comigo esta oração. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas dificuldades, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como a coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que neste momento você possa apresentar, pelo patrocínio e intercessão de São José, a graça que você quer e necessita alcançar nesta novena. Meditação do primeiro dia da nossa novena. São José, Pai, nutrício de Jesus, amabilíssimo São José, que tivestes a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram. Obtende-me, com o perdão das minhas culpas, a graça de um coração humilde e confiante, que tudo alcança diante de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta novena e apresentai-os a Jesus, que se dignou obedecer-vos nesta terra. Amém. Rogai por nós, São José, Pai nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, Pai adotivo do menino Jesus, bendito sois vós entre todos os homens, bendito os vossos braços que carregaram o Senhor. São José, nosso Pai, protegei-nos dos nossos inimigos e levai-nos até as portas do céu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reze comigo a oração a São José, pedindo pelos trabalhadores, pedindo por trabalho, pedindo pelas nossas necessidades. Senhor, nós cremos na Tua promessa, que ao bater a porta será aberta, e por isso, rogamos que no mundo inteiro, em especial no Brasil, por intercessão de São José, os trabalhadores possam ter digno trabalho. São José, provedor, São José, defensor da Sagrada Família, suplicamos sua intercessão para que todas possam ter o pão de cada dia, moradia, dignidade, saúde e proteção. Ilumina, Senhor, por intercessão de São José, os empregadores, que sejam compassivos e tomem decisões acertadas para o negócio e também para a sociedade. Amparai, Senhor, todos os trabalhadores, autônomos, com ou sem carteira assinada, empreendedores, donos de pequenas, médias e grandes empresas. São José, trabalhador, rogai pelos trabalhadores. São José, trabalhador, rogai por todos os que estão em crise financeira. São José, trabalhador, rogai em particular por esta causa que nesta novena eu vos apresento. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Chegando ao final da nossa oração do primeiro dia da nossa novena, São José, o Padre faz a oração final. Oremos, Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, amém. São José, rogai por nós. Valei-nos, São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, o Senhor vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e vos conduz à vida eterna em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fico por aqui, amanhã nos encontramos para o segundo dia da nossa novena. São José, rogai por nós. Amém. 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 Amém.